Oi, a curiosidade só olhinha empocando, né? Dá pra imaginar que há 40 anos a escravidão ainda era permitida num país? É que eu acho que dá pra imaginar mais até, não dá não? No caso da Mauritânia, o último país do mundo a abolir a escravatura. Apesar de ter abolido a escravidão em 1981, o governo da Mauritânia só considerou a escravidão ilegal em 2007. Infelizmente, mesmo ilegal, a escravidão ainda é uma prática comum nesse país do continente africano. Então, esse aqui é o negócio. Não só lá, né? É, esse aqui é por isso que eu disse que dá pra imaginar mais até. Ele não conseguiu o framed? Qual que é o framed? Ah, é o de filme. Vamos ver o de filme. É o de filme. Coisa de lou... Ah, mano. Não vai ter como saber isso aqui, né? Esse aqui não vai ter como saber, né? É... Não, esse aqui esquece, pô. Tá me tirando. O que que é isso? É uma bolsa? Mano, é uma bolsa isso aqui? É uma bolsa. Vamos botar, mano, um filme. Vamos botar um... Como é que é a Ilha do Medo em inglês mesmo? Não tem nada a ver com o Ilha do Medo, né? Como é que é a Ilha do Medo em inglês mesmo, molecada? Shutter Island, isso. Botar aqui, só de... Como é que é o farolete em inglês mesmo? Caralho, inglês não sei mais. Como é que é o farolete em inglês mesmo? É... Lighthouse? Não, mas o nome do filme é esse? O nome do filme é esse? O Lighthouse? Ah, não é o Lighthouse, não. E vai entrando água. E vai entrando água é o que é o... E tem arma, hein? Tem arma, tem água, tem gente. Mano, é... Inception. Eu roubou? Que porra é essa? Não tô reconhecendo. Oxi! Mano, eu não sei que filme é esse. Caralho, eu não sei que filme é esse. Mas não é tão recente, não. Caralho, mano. Vamos botar um filme que tem nada a ver. Vamos botar... Qual que é o filme daquele... Das crianças que jogam o jogo de tabuleiro? Qual é o nome do filme da... Criança que joga o jogo de tabuleiro lá? O... Zatura. Mãe, vamos botar mãe, se foda. Mano, eu nunca vi esse filme na minha vida. Centopeia humana? Isso aqui. Mano, o que que é isso? É alien? Ah, é alien. É alien, porra. Nunca vi nenhum alien. Como você nunca viu? Mano, nunca vi. Nunca vi. Juro. Nunca vi. Acertei o contexto com 12 tentativas? Vem com seu pai, então. Ai, caralho. Não. Vem com seu pai, então. Filmão? É, porra. É, vamos de... Caverna. Vamos de... Sapato. Sap... Sapato. Pé. Blusa. Tênis. Sapato. Presidente. Sapato. Calçar. Amarrar. Cadarço. Caralho. Sapato. 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 Couro. Sapatilha. Balé. Andar. Andar e sapato. É... Esporte. Andar. Bicicleta. Andar e sapato. É que, mano, não é, tipo... Não é, sei lá, calçado, tá ligado? Loja. Nossa, vai se fuder. Nossa, vai tomar no cu. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Loja. Por que que tênis não é? Eu, hein? Por que que tênis não é? E aí, porra? E aí, tênis? Era loja? Eu fiz 94 vezes. Tá, vamos lá. Fúria. Ah, que ótimo. Que beleza. É... Não tem U, não tem I. O... Não tem R. O... 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 É... Caralho. O... É... O... É... Caralho. O... O 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 A Barca Não tem R Porra Nossa senhora Chatinho Não O B vai ser aqui Com certeza Tipo vai ser Vai ser Sei lá tipo A uba Como pa uba não existe? Não é tipo uma parada? Que que é pa uba mesmo? Não é pa uba? Não tem u Não tem u chat Não tem u Pa 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 Samba Não tem S né? Uh Tamo junto Fenomenal Fenomenal Pega o seu pai Porra Pega nós Caralho Opa Ah Seu pai é muito bom Seu pai é muito bom E Erra E Nossa mas aí 3R não precisa né? Se foda Descobri nada Descobri nada Descobrimos que o E Calma O Vai ser vai ter um O Vai ser tipo O O Mo 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 É Corre Não não tem R Corre se foda Uh Uh Bom 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 Vai ser Mo 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 Cri Então R E Aqui provavelmente é um C Não tem C Então não é C Tem alguma coisa que tem que Combe com R E Tipo Ah Pre Pre Pode ter P Co Copre Drê 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 Tipo Podre Podre Hum Pode Hum Tá mas não é É Alguma coisa grê Tipo Mo Um Não grê é estranho né? Que que pode Grê Drê 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 Porra Ih, caralho, vocês tudo já sabiam Toma, caralho, é nóis Vamos pro quarteto Tá, é Opa Também não Opa, ô, bom, hein Vai ser Tá, não tem outro R aqui Coroa Não tem O Ria É Quais são as vogais que sobraram? E, C, C, não, pode ser A, né Caroa Car, 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 não, Carmo com você é foda Carpa, Carpa Car... Car... Carda Carta Ai, caralho Car... Ai, que fudeu Quando acontece o negócio de car... Carça Carla 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 não, né? Carra Carja Carga 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 Quando acontece o negócio desse é foda, mano Aí é foda, mano Car... Ah Caria Car... Caria Car... Carça Carda Carla Carza Carva Carba Carna Mano, karma não é possível Karma com C? Foda-se Car... 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 Ah, mano, esse aqui que me fudeu o chat Karma com M Com C, quer dizer? Q Nossa, eu vou ter que ser um gênio Pra ganhar isso aqui, é impossível Porque eu não sou um gênio no caso Q Q QS Cubos Cubos pode ser, né? Boa! Ah, e aí? Descobrimos o que? Um total de nada Nossa Nossa, fodeu Não tem dois R's Tem dois A's O A não é aqui Caralho, vai ser foda isso aqui Não tem dois R's É só um R O R pode ser aqui Aaaaaar 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 Arr 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 Andra Andra Alguma coisa assim, tipo um R e A no fina Não, o R não é O R não é no final também, chat O R não é nem aqui, nem aqui E o R pode ser aqui ou aqui Ou começa com R Não, eu vou dizer que não começa com R O outro A não é aqui, nem aqui E aqui E aqui não faz tanto sentido, né? Até faz O R não é aqui nem aqui O R só é um desses dois O A não é aqui nem aqui Então o A só pode ser um desses dois Vamos considerar o A Ar Ar Começa legal Ar começa legal I não tem O não tem U não tem Pode ter E Arma Não, é quatro Ar O que comba com o A do final? L A A Arola Não, O não tem Arela Aqui pode ser uma vogal Uma consoante Ar Ar Tipo Ar 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 Não, provavelmente é uma vogal aqui Are 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 R não é Are Are Areda Are Areja Arela Areza Areza Arezo Como é que era loja? Arena Areva Arena O arena é uma possibilidade Ó Esse A aqui Ele tá aqui Esse R aqui Ele tá aqui Nenhum tô ocupando o lugar que não pode Nenhum tô ocupando o lugar que não pode Se foda, chat Não tem muito, né? Tem que ser meio no chute mesmo L, K, J, a gente ignora H Só de começar com R Re Re Reaja Reaja R aqui pode E aqui pode Reaja, mano Nossa, pode ser também Reaja, reaja Caralho Rea Reada, reaja Ó, porque o A Não tá no lugar que ele não pode O R Também não O E Também não Caralho, chat É uma decisão aqui, hein? Arena ou reaja? Arena ou reaja? Arena ou reaja? Pode ser também Re Mano, eu vou de reaja Ou arena Nossa, eu tô sentindo que eu tô fazendo mal Tô cometendo um erro grande aqui Por algum motivo Reaja Vai se fuder? Vai se fuder Essa música é boa Pra caralho Arena, arena Arara Arara Arara? Que arara, chat? Não podia ser arara, não Ai Essa música é boa Zero A palavra reaja É muito feio É mesmo Não, arara Não podia ser Porque o R Não tem R aqui Rédia também Caralho Não tô botando fé A gente tava no arena Mas sei lá Eu quis usar o J Ah, mano Merda Nunca vi uma palavra Entratinha nesse jogo? Rédia não Porque eram dois As É verdade Rédia não Caralho Vai tomar O Zap caiu? Hum Deixa eu ver o Mano Mas pior que esse aqui, chat Nossa Calma aí Caralho Parece um país Fácil Caralho Parece um país Sabe da onde, mano? América Central Isso é o Não Que o México Isso parece o México, tá? Isso parece o México Isso parece pra caralho O México, na real Nada a ver com Nossa Ah Já sei Vai ser um país ali Vai ser uma das ilhas lá do Tipo Indonésia Singapura Japão Japão não é Caralho Caralho Dei os mil quilômetros É menos tempo, chat É menos distância Um pouco Tá Então tá É bem ali Onde Europa Europa Isso aqui não é Europa Mano, isso não é Espanha Isso não é Portugal Isso não é França Caralho Caralho, mas tem um Rola um Isso aqui é mar Isso aqui só pode ser mar Óbvio que isso é mar, caralho Isso é obviamente mar Tá, então ele tá na costa da Europa Pra esquerda Mano, não é Portugal Costa Tem também ali Vai ser Mano, isso aqui vai ser Chat Isso aqui é Albânia Acima da Albânia A gente tem Caralho, aqui fudeu Acima da Albânia Pra esquerda Nossa, gente Hungria Não, Hungria não é costeira É Mas Hungria tá em cima ali Pra caralho Um pouquinho Mano, eu sei que país é esse Cara É Hungria não é na costa, né Croácia Porra Caralho Vambora Ó Fácil pra quem, né Fácil pra quem Essa é a perna Croácia Que eles tiraram Toda da costa Da Bósnia Não Fácil pra quem Fácil pros geólogos Gente Joga ou não Que é pedra, né Os caracudos Pra quem sabe Que é 10 mil quilômetros É, eu não sei Eu fui lá Pro outro lado do mundo Não Eu acertei de primeiro Esse Caralho O frame de eu joguei Estava fácil Teria chutado de primeira Caralho Eu nunca teria chutado Croácia Só depois que eu Chutei a Albânia Um pouquinho pra cima Da Albânia Country Lee Country Lee Ai caralho Country Lee Que que é isso Tá A missão Siga as dicas E descubra Qual é o país Escondido Escreva o nome Do país Na parte de baixo Da página Escolha um país Da lista Tá Caralho Ele vai dar Continente Average Ué Não entendi chat Precisa a gente meter um Brasil Brasa Se foda Que Ah Tá A população é menor Que a do Brasil A população é menor Que a do Brasil O clima é mais frio Que o do Brasil Nor Leste Ele é nordeste Do Brasil É isso Olha a legenda Ah Tá aqui Fica no hemisfério sul Nas Américas A temperatura é mais baixa Que a do Brasil A população é menor Que a do Brasil E ele fica A nordeste Do Brasil Hein Como é que fica Nordeste do Brasil Na América É Não tem como ficar Nordeste do Brasil Na América A América Tá vermelho Ele não é Na América Ah Ele não é Na América Tá Tá E ele não é No hemisfério sul Ah Deve ser na Europa Então Deve ser Temperatura mais baixa Vamos ter ali França Sei lá Tá É mais baixa Que a temperatura média Da França A população é maior Que a da França E fica Noroeste da França Noroeste da França População maior Temperatura mais baixa População maior Que a da França 65 milhões Deve ser Esse aqui Tem mais gente É Acertei? É Porra Legal Gostei pra caralho Gostei pra caralho Caralho Esse jogo é muito bom Caralho Esse jogo é muito legal Caralho Que joguinho bacana Tá Esse é um que eu vou Esse é um que eu vou jogar Todo dia Nossa Esse é muito legal Alemanha não Alemanha não Alemanha é a direita Aí tem Bélgica Holanda Que é a direita também Bacana é esse Gostei pra caralho Opa Peraí Pô E meu amigo Alcino Tava aqui no chat Né Ao invés de tá Abrindo live Filha de uma puta E aí Filha de uma puta Vai abrir live Desgraçado Cadê? Abriu live? Cadê? Ah abriu meu Pau que abriu live Ai que desgra Ai que desgraçado Porque tem esse tempo Todo nos jogos Pra poder jogar de novo Justamente pra criar Essa cultura Do jogar todo dia Tá ligado? Porque aí não tem aquele negócio De você jogar, jogar, jogar Jogar, cansar Esgotar E no dia seguinte Não querer mais jogar Tá ligado? É aquele negócio Que você joga um Aí você fica Porra eu quero jogar de novo Wordle Eu quero jogar de novo Country Lee Quero jogar de novo